Você sabe, né? Pra ter uma saúde boa, você precisa se alimentar bem. Mercadão Natural é o local certo. Aqui tem alimentos, inclusive, pra aumentar a sua imunidade, como as oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, que são ricas em zinco. Inclusive, pros idosos, é bom pra combater a diminuição da atividade imunológica. São mais de 10 mil itens, mais de 700 tipos de chás. Aqui você encontra de tudo. É uma loucura, gente! Venha visitar e você vai ter a oportunidade de ver a maior seleção de produtos vendidos a granel. São muitas opções, tudo muito fresquinho, com a vantagem do preço baixo, que só o granel tem endereços. Avenida Ibirapuera, 2454, a 200 metros da estação Moema do metrô. E tem também Alameda dos Iambiquaras, 1413. Telefone 5042 1111. Agora, se você não puder vir até o Mercadão Natural, ele vai até você. Acesse a mercadonatural.com.br. Eles entregam em São Paulo e até duas horas aí na porta da sua casa e pro Brasil inteiro, através dos correios. Então, não perde tempo. Acesse a mercadonatural.com.br. Aproveita Mercadão Natural especialmente pra você.